O Principado de Mônaco de volta no Shop Tour é de março, sucesso absoluto, né? Há duas semanas consecutivas, sucesso absoluto aqui na Vila Carrão. Olha, fica no Jardim Terço, entre a Vila Carrão e o Tatuapé, né? Entre os dois bairros, Jardim Terço, gente. Olha, é um detalhe muito importante, você tem toda a infraestrutura aqui, tá? Você tá próximo ao Carrefour, o Barateiro, colégios aqui, você tem... Blockbuster, futuro Shopping Jardim da Área Franca, o Serete, Shopping Civil Romero, tudo, colégios particulares, uma maravilha de infraestrutura aqui. E como você pode ver aqui na área de lazer, piscina adulta, infantil? Piscina adulta, infantil, churrasqueira coberta, quadra gramada pra criançada brincar, salão de festa, salão de jogos, playground, um condomínio, clube. Vem conhecer. Agora, um detalhe muito importante, hein? Apartamentos de três dormitórios com uma suíte, duas vagas na garagem, fala da sala de mar. Salão, show. Quatro metros e dez de sala, quatro metros e dez de sacada. Quem vem conhecer esse apartamento se apaixona pelo apartamento. E compra na hora. Na hora. Vamos falar do preço. O preço é uma brincadeira. Do terceiro andar. Terceiro andar. Aqui não é primeiro, não. Terceiro andar, cento e dezesseis mil reais à vista. Ou financiado, você dá uma pequena entrada de vinte e seis mil reais. Mas você divide, não divide? Divide, olha a carregada pessoal. Muito bem. E o restante financiado com o banco. E mensais já morando de mil e poucos reais por mês. Rapaz, em torno de mil reais. Mil e cinquenta mil reais por mês. Pode usar o fundo de garantia. Pode usar o fundo de garantia na entrada, durante o financiamento, você escolhe. Olha, vem até o Jardim Teixe, vem até aqui o principal de Mônaco, conheça o apartamento com três dormitórios, tá? Conhece a região. Você vai se apaixonar pagando no terceiro andar cento e dezesseis mil reais à vista. À vista, vou financiando isso. Ou vinte e seis mil de entrada, pode ser dividido, que ele já falou, tá? E prestações já morando em torno de mil reais, tá? Segunda, sexta, das nove às zinovem, sábado e domingo, das nove às zinovem, aqui na rua Mônaco, 120 Jardim Teixe, Vila Carrão, Incorporação e Construção, Lúcio Engenharia, Incorporação, Luizinho Esperança, aqui na Vila Carrão, todo mundo conhece. 293-6888-6941-7484, vem pra cá, vem conhecer. Principado de Mônaco.